Boa tarde a todas, a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês no Congresso do Forcinho de 2021. Eu sou Rico Cavalcante, vice-presidente do Forcinho. É um prazer estar aqui recebendo vocês que estão nos vendo, nos escutando e os colegas que vão palestrar nessa mesa. Eu queria avisar, em primeiro lugar, que essa mesa tem convidados muito especiais de toda América Latina e várias partes da América Latina. E, se você quiser, você pode acionar o botão de tradução no YouTube. Nós temos uma tradução simultânea acontecendo. Então, você pode acionar a tradução simultânea. Eu queria começar, tem uma série de protocolos aqui que eu preciso seguir. Agradecer a sua participação ao 17º Congresso do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual do Forcinho, sediado na Universidade Federal do Pará. Esta edição comemora os 10 anos do curso de cinema e audiovisual da UFPA e tem como tema conexões e resistências audiovisuais, ações e perspectivas para mundos emergentes. Nos vemos diante de novos mundos, novos desafios, novos olhares, novas conexões. Neste cenário, somos convocados à resistência, à ação. Há um ensino que não se limita à troca de saberes, mas, sobretudo, a imaginar possibilidades e apontar soluções duradouras que contribuam de forma efetiva no processo de capacitação acadêmica do profissional audiovisual. Essas mesas são gravadas e, posteriormente, serão disponibilizadas no YouTube, no canal do Forcinho. Ao aceitar a sua participação neste evento, você está concordando com a utilização de sua imagem e voz nessas transmissões. Você pode participar do debate fazendo perguntas pelo chat e acompanhando a programação do Forcinho, do Congresso, nas redes sociais do Forcinho. É um prazer estar recebendo aqui, nessa mesa, audiovisual latino-americano, dilemas atuais. A formação para o audiovisual na América Latina possui alguns eixos em comum entre seus vários países, apesar das particularidades de cada território. A importância da qualificação para a distribuição de conteúdos audiovisuais latinos em termos globais e locais para o desenvolvimento de perfis executivos. Perdão, eu vou reiniciar a minha leitura. Audiovisual latino-americano, dilemas atuais. A formação para o audiovisual na América Latina possui alguns eixos em comum entre seus vários países, apesar das particularidades de cada território. A importância da qualificação para a distribuição dos conteúdos audiovisuais latinos em termos globais e locais e para o desenvolvimento de perfis executivos com capacidade de diversificar as fontes de financiamento de sua produção, bem como a preservação de desacervos e o entendimento dos direitos relativos à propriedade intelectual, são algumas das demandas prioritárias. como troca de experiências e ações comuns podem fazer a diferença neste contexto desafiador imposto pela geopolítica contemporânea. Essa é a questão com a qual essa mesa vai se debruçar. É um prazer estar recebendo aqui Débora Butrus. A Débora é presidente da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Ela é preservadora audiovisual, produtora cultural e curadora. Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais pela ECA-USP, com pesquisa sobre a restauração de filmes no Brasil e o impacto da tecnologia digital para a área. Realizou o doutorado em Sandwich na New York University, no Moving Image Archive and Preservation Program. É mestre em comunicação e graduada em cinema anos pela UPE. Realizou especializações nos Estados Unidos, na Inglaterra, Itália, Cuba e Espanha. Atua na área de preservação audiovisual desde 2001, tendo trabalhado em instituições como o Centro Técnico Audiovisual, o Arquivo Nacional, a Cinemateca Dumas, no Rio, e em projetos na Cinemateca Brasileira. Foi coordenadora técnica de restauração do filme Miserias e Grandezas de São José do Rio Preto, realizada em parceria com o laboratório holandês, eu não vou conseguir ver esse nome em holandês, de títulos do acervo da Cinedia, entre outros. É fundadora do Minemosin, é isso, Débora? Empresa que atua na área de preservação audiovisual, restauração clínica, produção cultural e formação desde 2009. Também possui larga experiência em curadoria audiovisual, atuando na realização de mostras de cinema e programas especiais, além de participação de comitês de seleção e festivais editais de fomento. É idealizadora e curadora da Mostra Internacional de Filmes Domésticos, cuja primeira edição aconteceu em 2020, com a exibição de 94 filmes de cinco países. membro e fundador da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, a BPA. Faz parte da diretoria desde 2014 e é atual presidente da BPA. Vamos receber também Edgar Doll, produtora audiovisual. Oi? Foi não? Débora, você está notada? Não, pode ir. Ah, tá. Eu vou apresentar a todos e depois... Edgar Doll, produtor audiovisual, artista multimídia, com obras exibidas no Chile e no exterior desde 1997. Edgar Doll Castilho é graduado e mestre em arte pela Faculdade de Arte da Universidade de Playa Antia, de Valparaíso, no Chile. Ele também é doutorando no Programa de Comunicação Social da Universidade Nacional de La Plata, em Buenos Aires, Argentina. Foi diretor da Escola de Cinema da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Valparaíso. E entre 2011 e 2015, atuou como diretor artístico do Festival Internacional de Cinema de Vinha del Mar, no Chile. Atualmente é acadêmico e pesquisador em várias universidades chilenas, sendo professor titular da Universidade de Valparaíso. Temos também com a gente Inácio Flores, professor do Departamento de Imagem e Som da Universidade de Guadalajara. Doutor em Direito, atualmente é professor do Departamento de Imagem e Som da Universidade de Guadalajara, entre outras instituições do ensino superior. E já atuou como assessor em diversas produções audiovisuais no país. E Verônica Acura, Verô, estudou na Fundação da Universidade do Chile, Desculpe, perdão. Estudou na Fundação da Universidade del Cinto de Buenos Aires e desde 1992 desenvolveu carreira como produtora, produtora executiva e diretora de produção e professora. Como produtora, ela fez As Acácias, do Pablo e de Orgelio, Palma de Ouro em Canes, de 2011, A Mulher Sem Cabeça, de Lucrécia Martel, O Outro, de Ariel Rotter, Urso de Prata, de Melhor Ator e Grande Prêmio do Júri, do Festival de Terno de 2006, Cama Dentro, de Jorge Gadeiro, Prêmio Especial do Júri, de Sainz, de 2005, Um Amor de Paula e Um Amor de Paulo Hernandes, Morte em Buenos Aires, de Natália Meta, entre outros. Prestamos serviços de produção e como produtora executiva, diretora de produção, fez O Inventor de Jogos, de Juan Pablo Buscaini, Encontrarás Dragões, Segredos da Paixão, de Roland Jaffé, E Logo a Escuridão, de Marcon Efron, Raid, de Cassé Bascom, e Torrente 3, de Santiago Segura, entre outros. Desde 2016, se dedica à produção executiva de séries, realizando as temporadas 1, 2 e 3 de O Jardim de Bronze e Entre Homens, para a HBO. Desde 2005, leciona na ENERC, Escola Argentina de Experimentação Cinematogarca, Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais, o INCA. E desde 2011, é coordenadora acadêmica da Cátedra de Produção de Diversos Seminares e Workshops de Produção da Linha e Produção Executiva em Diversos Países da América Latina. Bem, eu prefere apresentar todos de uma vez, espero não ter errado muito, Verô, na pronúncia dos seus trabalhos. A gente combinou a seguinte dinâmica, a Débora vai começar com a apresentação dela, na sequência, o professor Edgar Doll, em seguida, o professor Inácio, e, fechando a mesa, a professora Averô. Em seguida, nós vamos abrir para perguntas que vocês podem fazer pelo chat. Débora, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Eu sei que você quer passar um filme como você quer passar sem a minha vida, que eu passo por aqui, tá bom? Olá, boa tarde a todas e todos e todes. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite, agradeço a toda a diretoria do Forcine. É um grande prazer estar nessa mesa com os companheiros latino-americanos e a companheira Verônica. Para essa fala, eu vou focar nas questões relativas, a formação para a preservação audiovisual, os desafios que a gente vem enfrentando nos últimos anos e algumas possíveis soluções no âmbito latino-americano. Eu vou ter na minha fala, eu não vou fazer uma apresentação de PowerPoint. E você, a única falante de português dessa mesa. Eu queria contextualizar inicialmente um pouco a área de preservação audiovisual no Brasil e fornecer um brevíssimo contexto histórico que eu acho que vai ser importante para localizar as questões que eu vou trazer na minha fala. A área de preservação audiovisual no Brasil, ela amadureceu muito nos últimos anos. A gente pode considerar o início dos anos 2000 um marco para a área e a gente identifica alguns fatores para afirmar que os anos 2000 podem ser considerados um marco. Primeiro, foi a inclusão, no curso de cinema da Universidade Federal Fluminense, de uma disciplina específica sobre preservação e restauração de filmes, que era ministrada à época pelo Hernani Heffner, que é o atual gerente da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A disciplina, ela começou com uma disciplina optativa e se tornou obrigatória por pressão dos próprios alunos em 2005. É uma iniciativa bem interessante. Eu tive o prazer de fazer parte dessa primeira turma nos anos 2000 e eu acredito que essa disciplina foi responsável pela formação de uma nova geração de profissionais de preservação audiovisual. Eu acredito, inclusive, que a criação do Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual, que foi criada em 2014, é um fruto direto dessa iniciativa, pioneira do curso de cinema da UF, que foi o primeiro curso que ofereceu uma disciplina focada no tema da preservação. O Lupa vem desempenhando um ótimo trabalho, então a gente pode ver consequências de longo prazo, entre outras, do oferecimento dessa disciplina dentro do curso de cinema. Um outro fator que a gente pode identificar como bastante relevante nesse período foi o aumento do número de projetos de restauração de filmes e uma maior aproximação e volume de investimentos por parte do Estado brasileiro. Foi nesse momento que foi realizado um projeto bastante importante para a área, que foi o Censo Cinematográfico Brasileiro, que foi uma parceria entre a Cinemateca Brasileira e a Cinemateca do MAM. E foi a primeira vez, inclusive, que a Cinemateca do MAM consegue fazer um inventário da sua coleção audiovisual. Então, a partir desse projeto também, que teve outros encadeamentos, infelizmente, como eu vou falar um pouco mais adiante, mas o que a gente percebe são a instabilidade na locação de recursos para preservação audiovisual. Então, muita coisa foi feita nesse período, mas, infelizmente, as coisas estão mudando e vieram mudando muito rapidamente nos últimos anos e para pior. Aqui eu vou citar uma fala que é bem importante do Carlos Roberto de Souza, que trabalhou 30 anos, mais de 30 anos, na Cinemateca Brasileira e tem um trabalho no âmbito de doutorado sobre a instituição. Ele fala justamente sobre esse período. Pela primeira vez no Brasil, o Estado se dispunha a ouvir depoimentos de alguns especialistas e encarar a ideia de preservação do patrimônio cinematográfico em seu conjunto e não sob a ótica de clientela para a restauração deste ou daquele filme notável, entre aspas, de algum cineasta de renome internacional. Aqui fecho a minha citação. É importante a gente falar isso, porque, apesar, obviamente, da gente ver a criação de instituições dedicadas à salvaguarda do patrimônio do visual brasileiro desde o final da década de 40 no Brasil, a Cinemateca foi criada em 1946, a Cinemateca Brasileira, a Cinemateca do Man foi criada em 1955, a gente vê iniciativas anteriores, como a Cinemateca do INSE, criada ali na década de 10, enfim, tem muitas iniciativas relevantes, mas o que a gente percebe é, curiosamente, que foi somente nos anos 2000 que esse diálogo mais próximo com o Estado começa a se efetivar. Nesse período, também, a gente percebe, consequentemente, por conta do oferecimento da disciplina e pelo crescimento do interesse sobre o tema, aumenta bastante o número de pesquisas sobre preservação e temas relacionados. Até hoje, a gente vem sentindo isso, mesmo que grande parte dos cursos de cinema e audiovisual não contemplem e não incluam a disciplina em suas grades. Eu vou falar um pouco mais disso detalhadamente na frente. Então, além disso, a gente pode citar também a criação do Sibia, que foi o Sistema Brasileiro de Informações Audiovisuais em 2006, que era uma rede de conexão dos arquivos audiovisuais brasileiros. Também foi uma iniciativa capitaneada pela Cinemateca Brasileira, que, infelizmente, também durou pouco tempo. Ela realizou encontros bastante importantes em 2008 e 2009. Havia um sentimento de muita esperança de que prosperasse, mas, infelizmente, com a ausência de investimentos, essa iniciativa não frutificou. Um outro fator foi a criação, a própria criação da BPA, da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, em 2008. Ela também reflete esse amadurecimento da área. A BPA, ela é uma associação de profissionais, não de instituições. Isso foi muito debatido quando a gente estava criando a BPA, mas achamos melhor que fosse uma associação de profissionais, visto que nem sempre quem representa as instituições são, efetivamente, os profissionais que lidam cotidianamente com o acervo. Então, a gente achou mais frutífero que fosse uma associação de profissionais. e, em relação especificamente à formação, nesse período, foi que foi estabelecida uma resolução que foi muito importante, que foi a resolução do Conselho Nacional de Educação, a resolução número 10, em 2006, ela estabeleceu que, pela obrigatoriedade da inclusão de disciplinas dedicadas à preservação audiovisual em cursos de cinema e em audiovisual. apesar, obviamente, dessa resolução politicamente ser muito importante, ela parece que ainda não causou os efeitos esperados, já que o que a gente percebe é que poucos, ainda muito poucos, cursos de cinema e audiovisual no Brasil oferecem a disciplina. A partir de um levantamento feito em 2019, das 42 graduações em audiovisual, das quais 19 são públicas, oito oferecem disciplinas obrigatórias sobre o assunto, sendo que dessas oito, cinco são graduações de universidades públicas e três universidades privadas. Eu vou citar aqui elas, porque eu acho importante, são as seguintes universidades, a Universidade Federal Fluminense, o Instituto Federal de Goiás, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, a Universidade Federal do Pará, a UFPA, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, a Faculdade Estácio de Sá, as Faculdades Integradas Hélio Alonso, a FAXA e o Centro Universitário UNA. Essas universidades oferecem a disciplina de caráter obrigatório e duas oferecem a disciplina em caráter de disciplina optativa, são cursos também de universidades públicas. ou seja, do total de cursos de graduação em audiovisual existente no Brasil, somente 24% oferecem disciplinas voltadas à preservação. É pouco, é muito pouco. Eu acredito que esse seja um dos principais desafios que a gente deve enfrentar, a ampliação da oferta de disciplinas voltadas ao estudo da preservação audiovisual, que é uma atividade bastante complexa que contém diversas áreas de atuação. A preservação audiovisual é um guarda-chuva que contempla as atividades de conservação, de restauração, de migração de conteúdo, de documentação, de catalogação, de acesso e de difusão. Tudo isso está no âmbito da preservação, que é uma ação e uma atividade que ela nunca cessa. Nenhum material está preservado, ele está sempre em processo de preservação. Eu acredito que, obviamente, que a formação em preservação audiovisual não deve ser restrita aos cursos de audiovisual. Na UF, inclusive, quando a disciplina foi incorporada, era oferecida para os cursos de arquivologia, eu acho que de arquivologia e de museologia, se eu não me engano. Então, eu acho que é necessário uma formação de base na área que favoreça uma maior conscientização sobre a importância da preservação do patrimônio audiovisual. E nada melhor do que a gente começar essa ampliação da conscientização nos cursos de audiovisual e nas áreas de conhecimento relacionadas. Além disso, a área de preservação é profundamente multidisciplinar e a gente precisa estar constantemente se atualizando. a gente lida muito com tecnologia da informação, sobretudo por conta da tecnologia digital, que, enfim, todos os equipamentos e dispositivos, eles se atualizam constantemente e um profissional de preservação precisa estar alinhado com esse tipo de saber. Então, também é urgente a gente ampliar a rede de colaboração com outras áreas. Como eu já falei, com a tecnologia da informação, com os cursos de química, a gente acaba na lida e na experiência cotidiana do nosso trabalho nos arquivos, aprendendo um pouquinho de química, de climatização, para poder lidar com todas as ações que a gente tem que... as tomadas de decisão e tudo que envolve o trabalho cotidiano em um arquivo. Então, a gente tem que desenvolver muitos saberes, mas eu acredito que seria muito mais proveitoso que se a gente estabelecesse uma rede de colaboração com profissionais que pudessem se aprofundar, de fato, em questões que a gente precisa muito. Química é uma delas, eu sempre senti muita falta do diálogo com os profissionais de química, a gente acaba se aproximando de outras áreas que não têm muito a ver e que acabam não gerando parcerias de longo prazo, porque a ideia também desse tipo de colaboração é gerar pesquisas que possam ter um impacto de médio e de longo prazo para a área de preservação. Passando aqui da área de formação agora para os desafios que eu acho que eles são novas realidades, mas velhos desafios. A área de preservação ela constantemente é acometida por crises que parecem que vão e voltam e quase a gente pode dizer que é um estado natural da área no Brasil. Aqui eu vou começar de novo com uma citação que eu acho que ela resume muito bem o que eu vou abordar, que é uma citação do Ray Edmondson de um livro de 2017. Ele fala o seguinte, abre aspas, desde sua invenção e comercialização nos anos 1890, as mídias audiovisuais estiveram em contínua evolução, da qual os presentes formatos e tecnologias digitais são a mais recente manifestação. Para preservar os acervos e torná-los acessíveis, os arquivos audiovisuais precisam conservar formatos e tecnologia obsoletos, se manter em dia com a nova tecnologia e reter as habilidades relevantes para a operação de ambas. O conteúdo migra para novos formatos para que o acesso seja garantido, mas os suportes mais antigos precisam ser conservados por seus valores de artefato e de informação. A ligação entre o conteúdo e o suporte original pode ser muito significativa. Fecho aspas. Então, o que a gente percebe é o que a gente pode reter a partir dessa citação que eu fiz do Ray Edmondson. A gente tem que lidar com um passivo muito grande do mundo analógico, né? Ainda falta em muitos arquivos audiovisuais brasileiros uma infraestrutura básica de conservação, né? Desde mesas enroladeiras como insumos que a gente tem que lidar cotidianamente, insumos muito básicos, tanto por conta da dificuldade de aquisição devido à especificidade desse tipo de material, né? A especificidade do trabalho do arquivo em um arquivo audiovisual também faz com que a gente enfrente muitas dificuldades, principalmente instituições públicas, né? Para conseguir adquirir esses insumos. Então, a gente tem esse passivo grande que a gente tem que lidar do mundo analógico e tem todo o que a gente pode já dizer que é um grande passivo do mundo digital que está completamente estabelecido e o volume de conteúdo audiovisual digital cotidianamente é absolutamente assombroso, né? Então, diante de um setor marcado por muitas crises e por muita instabilidade nos mais variados níveis, a gente está diante de um desafio que a gente pode categorizar como imenso, né? Essa instabilidade que a gente pode citar um exemplo recente, né? Um exemplo que não tem como não citar, que é a crise enfrentada pela Cinemateca Brasileira, que é um dos maiores e mais importantes arquivos audiovisuais da América Latina. Ela se encontra fechada, vocês devem saber, desde agosto de 2020, e no último dia 29 de julho foi acometida por um incêndio em uma de suas unidades e que foi destruído parte do seu acervo documental e fílmico. Então, a gente pode, a partir disso, o que a gente percebe? A gente tem que lidar com esse passivo, a gente tem que lidar com uma instituição do porte e da grandiosidade da Cinemateca Brasileira que se encontra numa crise tão aguda já há bastante tempo, sem o seu corpo técnico especializado. Então, a gente tem que lidar com crises crônicas em relação a falta de investimentos adequados para o setor e com essas crises cíclicas que acometem uma instituição que até bem pouco tempo atrás estava recebendo uma quantidade de recursos e investimentos bem grande. E o que essas crises causam, por exemplo? Elas causam uma migração de profissionais, porque não se consegue se estabelecer e oferecer estabilidade empregatícia por esses corpos técnicos que são formados e bastante especializados. A gente perde muito recurso porque boa parte da formação e preservação se dá de maneira conceitual ou deve se dar. A gente já tem muitas bases conceituais estabelecidas para a área, apesar de muito recente, mas boa parte se dá também no trabalho prático, na experiência prática, na lida cotidiana dos arquivos. Então, a gente perde muito quando acontece esse tipo de crise, porque as pessoas têm que migrar para as outras áreas para poderem trabalhar e sobreviver. Então, todos os recursos humanos, econômicos, investidos na formação desses profissionais é perdida. E, ao mesmo tempo, além de lidar com esse passivo analógico, a gente tem que desenvolver soluções de curto, de médio e de longo prazo para lidar com a tecnologia digital. A gente, eu acredito que o mundo analógico, o mundo fotoquímico, ele apresenta muitos desafios, mas a gente tem um saber relativamente consolidado em relação a essa tecnologia. A tecnologia digital, ela apresenta um outro leque de desafios, talvez mais intensos. A gente precisa ter uma postura muito mais ativa para lidar com isso. Então, eu acredito que os arquivos, eles têm que ter uma postura bastante diferente. Eles necessitam. Então, como que a gente vai lidar com isso diante de tantos problemas que a gente já tem que lidar com problemas do passado, problemas intrínsecos à própria área, de como a área se constituiu e a trajetória dela no Brasil e ter que lidar com as questões que envolvem a tecnologia digital. Uma delas, por exemplo, é a necessidade de digitalização dos acervos. Eu acho que acredito que nesses dois anos quase de pandemia a gente pôde perceber como a disponibilização em plataformas de streaming, de conteúdo audiovisual brasileiro, enfim, e mundial foi bastante importante e como a gente percebe que grande parte do patrimônio audiovisual brasileiro não está digitalizado e se uma parte que está não está digitalizado em boa qualidade, porque o digital não é uma mágica, ele não é um milagre, o digital está intrinsecamente e diretamente ligado à qualidade da preservação, das ações de conservação que foram feitas anteriormente, o material deteriorado não vai gerar um arquivo digital incrível, claro que a gente tem possibilidade de intervenção, como as ferramentas digitais para a restauração, mas não é milagre, o digital não é uma panaceia que resolve todos os problemas, ao contrário, então, apesar de ter facilitado enormemente o acesso a esses acervos e o processo de digitalização dos acervos trouxe muitos benefícios, seja para a circulação dos materiais, seja para a utilização desses materiais de arquivo em novas obras, a gente tem inúmeros benefícios, mas a gente tem que olhar com cautela, cautela porque tem uma etapa anterior que tem que ser cumprida e cumprida da forma mais adequada possível para a gente poder gerar arquivos digitais de qualidade de forma ética e responsável também, sem que a gente cause nenhum tipo de dano a esses materiais originais, então, a digitalização virou uma palavra de ordem, as pessoas sempre perguntam, nos acervos, quando vai digitalizar, o que você está digitalizando, qual é o seu projeto de digitalização, e diante desses desafios que a gente vê no Brasil, como eu disse, que não são poucos, como conseguir equilibrar, porque também é uma postura que os arquivos têm que lidar, eles têm que estabelecer esse diálogo de maneira mais próxima com a sociedade em geral, até para a sociedade em geral entender qual é o trabalho, qual é o trabalho que é feito pelos arquivos, porque o patrimônio audiovisual é de toda a sociedade. Então, esse processo, tem uma outra questão que está acontecendo no Brasil. Só para finalizar essa ideia anterior, essa necessidade de digitalização, ela gera, o digital, ele causa muita confusão, em relação ao que, ele traz uma confusão do que se trata de fato preservar acervos, porque muita gente entende que está online e está preservado, não, não está, existe todo um trabalho invisível que é feito, invisível porque tem, chega pouco ao público em geral do que é feito nos arquivos, mas tem várias etapas de um trabalho que é invisibilizado dentro dos arquivos para a gente poder chegar nessa etapa. E entender que as instituições de memória, elas não são repositórios de conteúdo e nem players ou plataformas de streaming, apesar de eu acreditar que as instituições, elas têm que se atualizar e se atualizar na forma como oferece o conteúdo ao público, senão, eu acredito que elas podem se tornar anacrônicas. Então, a gente tem que estabelecer um diálogo mais rico com as novas gerações para que elas entendam o que se trata efetivamente de preservar o patrimônio audiovisual. Um outro problema que tem acontecido no Brasil é esse processo de passagem da administração de órgãos públicos para a espera privada através da gestão via organização social, OS. Isso tem acontecido, isso aconteceu em outras áreas, como a área de saúde, isso tem acontecido no âmbito dos museus, isso aconteceu em 2018 na Cinemateca Brasileira. Eu particularmente acredito que é um dos grandes motivos da instituição estar na crise que ela está, porque, apesar de a instituição nunca ter tido um concurso público desde que ela entrou para a espera pública em 1984, existiam alguns funcionários públicos que no momento de crise eles atuavam, embora não fosse com a força de trabalho suficiente, já que eram muito poucos, mas a instituição não passava por uma crise tão aguda. Quando uma instituição passa para a gestão via OS, quando esse tipo de contrato é interrompido, simplesmente acontece o que está acontecendo com a Cinemateca, está sendo feito um novo chamamento para ser escolhida uma nova gestora, mas esse é um processo que leva tempo e tempo e estabilidade são os pilares do trabalho de preservação audiovisual. Estou analisando de transformar outras instituições, passar outras instituições para esse tipo de administração, o que é bastante temerário. Então, apesar de parecer que é um rolo compressor que, de certa forma, é o que está acontecendo no Brasil, é um processo de desmonte muito acelerado, mas a gente não pode retroceder ou impedir que esse retrocesso aconteça na velocidade que ele está acontecendo, porque isso é bastante ruim, você quebra toda uma cadeia de estabilidade que é muito necessária, tanto em relação ao monitoramento técnico, quanto em relação à gestão que precisa de ações que sejam planejadas a longo prazo e esses processos são muito curtos, eles duram, uma administração via OS, ela está prevista para durar até cinco anos, então, podendo ser renovada, mas isso é um tempo curtíssimo para uma instituição de memória. E eu acho que falei muito dos problemas, porque eles são muitos, as soluções são poucas, mas eu acho que, por exemplo, investir na regionalização e na descentralização dos arquivos, um país, por exemplo, da dimensão do Brasil, é necessário que a gente invista nisso e também pensar em diferentes arranjos institucionais, porque a maior parte dos arquivos possuem diferentes níveis de maturidade institucional, tem arquivos pequenos e que devem permanecer pequenos, não precisam chegar num tamanho como o tamanho da Cinemataca Brasileira, por exemplo, mas a gente pode também investir nesses diferentes arranjos institucionais, no nível municipal e níveis estaduais, até porque muitos arquivos têm conseguido sobreviver minimamente porque se encontram no âmbito municipal, estadual, visto a crise imensa que a gente encara agora no âmbito federal. e agora para, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, Rico, mas para finalizar... Não tenho mais, Álvaro. Não tenho mais? Não, eu vou passar o vídeo antes de botar o tempo. o vídeo nem é tão importante, então eu vou só finalizar, eu vou falar de algumas soluções possíveis, são poucas, os desafios são grandes e as soluções são poucas, mas poderiam ser muito efetivas. só para finalizar, eu acho que a gente tem que estreitar a nossa relação com outros países da América Latina, a área de preservação audiovisual no Brasil, ela já teve uma relação bastante próxima, mas a gente estabeleceu relações muito com países da Europa e norte-americanos, eu, por exemplo, quando fui fazer especialização, a gente acaba indo para países da Europa e da América do Norte, então eu acho que a gente tem que estreitar essa relação com os outros países da América Latina, visto que a gente compartilha desafios semelhantes. Alguns deles, inclusive de ordem natural, como o clima, alguns países têm um clima muito parecido com o do Brasil, quente e úmido, e que já causam de antemão problemas para preservação audiovisual. Todos os problemas que decorrem dessa condição, a gente tem que lutar contra essa condição natural. as fontes existentes, fontes que eu digo em relação à literatura, bibliografia e as pesquisas existentes, elas tomam como base, sobretudo, o ponto de vista dos problemas dos arquivos europeus e norte-americanos, que muitas vezes não nos servem. A gente tem que encontrar nossas próprias soluções, e eu acredito que essa rede de colaboração latino-americana podia atuar bastante nesse sentido. Por exemplo, existem extensas pesquisas sobre a deteração de materiais de nitrato, que é um problema muito grande nesses outros países fora da América Latina, e muito poucos estudos, por exemplo, sobre a deteração dos materiais em acetato de celulose, que são acometidos pela síndrome do vinagre, como a gente chama, que talvez seja um dos maiores desafios enfrentados pelos acervos e arquivos brasileiros. Existe muito pouca bibliografia em português e em espanhol, e nesse sentido eu vou compartilhar aqui com vocês. A ABPA vem traduzindo algumas importantes fontes, a gente conseguiu traduzir até hoje três publicações, o livro do Ray Edmondson, o Arquivista Audiovisual, Filosofia e Princípios, que é um livro bem interessante, bem gostoso de ler, recomendo. A gente conseguiu também traduzir o Guia de Arquivamento de Vídeo para Ativistas, que foi publicado em parceria com a Witness, e também o Manual da IASA, que é a Associação Internacional de Arquivos Audiovisuais e Sonoros, é intitulada Salvaguarda do Patrimônio Audiovisual, Ética, Princípios e Estratégias de Preservação. Então, eu acredito que eu consegui abordar alguns dos desafios compartilhados e algumas soluções possíveis, e estou aqui à disposição depois para a gente conversar. Muito obrigada. Débora, muito obrigado pela sua participação, pela sua fala. muito enriquecedora. Nós estamos aqui, eu quero destacar que essa mesa, ela foi possível graças a uma parceria, com uma curadoria, junto com a Feisal, a Federação Latino-Americana de Escolas de Imagem e Som. Então, essa mesa, ela foi possível a partir dessa parceria do Forcino com Feisal. eu vou, então, passar a palavra ao professor Edgar Doll, para que ele faça a sua explanação. e, eu vou, muito obrigado por a convidência, e vou tratar de ocupar o tempo o melhor possível, porque também, como Débora, Há tantos temas que eu quisiera tratar, mas sempre o tempo nos acompanha. O primeiro que quero é fazer um marco em termos de que é falar sobre os problemas de distribuição e explotação das películas chilenas. Acho que é uma situação que podemos ver a nível regional, mas, observando as cinematografias de toda a nossa Latinoamérica e também, de alguma maneira, Iberoamérica, sabemos que é aí onde há um dos pontos mais complexos em termos de que sabemos que há uma grande produção, muitas vezes de qualidade, onde se foram gerando condições cada vez melhores nesses últimos anos, mas o público lamentávelmente não se acerta a nossos conteúdos, a nossas películas, e, em esse sentido, há uma distribuição mais bem marginal das produções chilenas, e também mencionar em termos latino-americanos. Então, o primeiro que vou fazer é fazer um panorama, que talvez para vários é bastante conhecido, mas, como mudou o marco da distribuição desde o modelo análogo ao digital, fazendo uma apresentação acotada, mas que acho que é bem significativa, para entender como, nestes últimos, eu diria, 15 anos, 10, 15 anos, efectivamente, o cambio sido rotundo. Así que vou a compartilhar uma apresentação. Quero ver se ve a pantalla completa. Se logra ver a pantalla completa? A evolução do sistema tradicional ao sistema de distribuição digital, e vou pedir um segundo, porque tenho que conectar-me a uma fonte eléctrica, porque o computador pode que se termine. Um segundinho. Agora sim, volvo a compartilhar. uma pequena descrição sobre o que era o modelo tradicional de distribuição cinematográfica, que a grande maioria de nós temos passado de um modelo históricamente que efetivamente se afincou de uma maneira muito clara e concreta a nível do mundo, o modelo tradicional análogo, onde tem no centro as productoras cinematográficas, onde está na cadeia de produção a distribuição e a explotação, que são as distribuidoras, as salas, tudo o que tem que ver nas productoras cinematográficas, mais além do mercado interno, se abre às vendas internacionais. por outro lado, as productoras e diretores, diretoras fazem sua apresentação, sua exposição de obras em festivales, estamos falando desse modelo analógico, das producções também cinematográficas em um momento determinado passam à extensão da televisão, no sentido, em Chile, normalmente, as filmas que se estrenam são aproximadamente dois anos depois de sua extensão, que algumas, muito poucas, passam à televisão em termos da televisão tradicional, mas as alternativas hoje à televisão tradicional se abrem para as televisões de pago, a televisão aberta regional, a televisão aberta nacional, e, por certo, as televisões locales e também outros espais hoje de distribuição, distribuição, como avionos, trenes, buses, hospitales, clínicas, etc. Históricamente, as productoras cinematográficas e sua produção tinham espaço para sua gestão tanto em productoras e distribuidoras de vídeo. Sabemos, aí há uma história importante, especificamente desde os anos 80 e 90, onde estas productoras generavam materiales que podiam venderse em videoclubes, em tiendas, grandes almacenes, em livrerias, também já em um momento determinado é importante o que tem que ver com o alquiler deste tipo de produtos. Tras isso, podemos dizer que basicamente clave nesta cadeia de produção é o público e como accede tanto em esses videoclubes tipo blogbusters, tiendas, tanto alquiler como venta directa. Interessante mencionar também que a nível de as ventas internacionales, onde sabemos que há um espaço clave que hoje ha generado os mercados que estão muitas vezes impalados em clave festivales de cinema ou outros encontros fundamentais para que o cinema se possa mover. Aparece a lógica do remake, a venda de direitos de series ou de contenidos para que se puedan ser adaptados aos países que se vão as obras distribuir ou explotar. É importante en esse sentido estabelecer que hoje e a partir de essa lógica no momento terminado no modelo analógico as productoras cinematográficas foram mobilizándose a partir também dessa relação com a televisão generando isto que chamamos productoras de conteúdo. Basicamente no modelo digital que é o que estamos já há várias últimas décadas específicamente do nosso siglo atual vai abriéndose este campo a esta televisão pay-per-view a televisão digital on-demand o VOD a televisão em internet basicamente que hoje dia sabemos que é um espaço fundamental para a exposição de nossos conteúdos. Dentro dessa clave de productoras cinematográficas que se abren ou vender seus produtos aparecem a ideia das productoras e distribuidoras hoje de os videojuegos que sabemos também que é uma indústria que é muito grande e que também de alguma maneira converge com o que chamamos de maneira tradicional productora audiovisual. em nesse sentido também estes produtos do videojuego também têm seus espaços de venda de alquiler de videogucoves também ou chamamos mais que nada clubes para videojuegos ou nas grandes tiendas as librerias em diferentes espacios para para su venda. Por certo que un factor importante eu diria fundamental clave que hoje é o espaço mais importante na lógica productora de conteúdo são os teléfonos móveis inteligentes que sabemos que funcionam como um pequeno computador de alta capacidade onde podemos registrar como armazenar e compartilhar conteúdos audiovisuais. É naquele sentido a convergencia dos móveis dos teléfonos com o internet que a larga gera esta convergencia da televisão internet como uma plataforma fundamental onde um devia proyectar os conteúdos e as distintas realizaciones que se vão producendo em nossos tempos. A lógica da productora cinematográfica hoje productora de conteúdos tem estas maneiras de distribuir a sua produção plataformas de descarga basicamente é um dos modelos fundamentais mas aqui é muito interessante dar-se cuenta que este modelo que é um modelo internacional global que é que empujan as majors como conhecíamos históricamente tem esta capacidade de transformarse de productora cinematográfica a generar um espaço de economia que é a generação de marcas essa generação de marcas que vem de producções audiovisuales tem a capacidade de recrear-se na lógica de mercadeo com produtos como discos livros joguete e basicamente licencias para poder em distintos países producir distintos materiales distintos produtos con licencias de uso de certos íconos elementos que a marca promueve é então no modelo digital onde aparece esse desplazamento de produção de cine propiamente tal a productora de contenido con capacidade de generar marca creo que ese tránsito vertiginoso donde la cinematografía la producción de los países ha tenido que ir entendiendo que se cambiaba no sobrevivía es una situación que hoy día creo que debíamos observar y entender ese proceso para saber en que sistema hoy día estamos viviendo estamos convergiendo en términos de la producción cinematográfica y audiovisual actual eso en principio como una suerte de introducción para entender esta dinámica actual del modelo digital donde el tema de la distribución tiene esas dinámicas voy a dejar de compartir este modelo sabemos entonces que hay que tenerlo presente hoy día cuando pensamos en la producción audiovisual de nuestros países podríamos ver y es que lo que me interesa ahora ver algunos contextos de lo que sucede más allá de esto que recién les explicaba pero básicamente hoy día ¿no es cierto? ¿cuáles hoy día podríamos revisar las causas que generan ¿no es cierto? que nuestro cine y hablo no solamente en mi caso del cine chileno sino también de nuestros cines latinoamericanos tengan un público que muchas veces no está en en ese acercamiento que quisiéramos por supuesto que no podemos no reconocer que estos dos últimos años ¿no es cierto? de pandemia básicamente han sido un cambio también muy importante y donde esta lógica ¿no es cierto? del modelo digital por supuesto ¿no es cierto? se ha expandido y absolutamente ¿no es cierto? se ha distanciado al modelo más tradicional en términos de lo que son las exhibiciones de sala las exhibiciones abiertas que bueno hoy día se están retomando pero sabemos también que la dinámica nunca será la misma porque el público ¿no es cierto? hoy día si ha tenido que acceder a a estas posibilidades ¿no es cierto? de distribución y consumo de la audiovisual en base a plataformas en base ¿no es cierto? a estas distintas posibilidades ¿no es cierto? de acceso y efectivamente la gente muchas veces se queda en su casa y bueno se ha cambiado ¿no es cierto? sin duda el panorama en estos últimos años producto de la coyuntura entonces también interesante tomar eso por supuesto muy en cuenta quiero ahora bueno ver un poco algunas de las perspectivas que hemos pensado en Chile por cierto que en Chile hay organizaciones del mundo del audiovisual tanto de organizaciones que más bien digamos gremiales por otro lado las universidades ¿no es cierto? que tienen una importancia en términos también de ir generando ciertos espacios como de observatorio para tratar de ir entendiendo estas dinámicas actuales y por supuesto también lo que sucede a partir ¿no es cierto? de la organización del Estado los espacios de lo público en términos también ¿no es cierto? de los apoyos y algunas facilidades que sabemos se han ido entregando a lo largo de estas últimas décadas pero que hoy día claramente ¿no es cierto? no alcanzan a a a organizar ni entregar lo que realmente hoy día se debería enfocar ¿no es cierto? que creo que yo hoy día lo clave es la idea de distribución exhibición de obras más allá que estuvo siempre focalizado esto en la producción cinematográfica así que voy a compartir una segunda presentación que es la por supuesto ya la última con alguna como les digo algún contexto pero por otro lado también con algunas claves que creo que podrían ser interesantes para pensar lo que viene bueno principalmente ¿no es cierto? la idea de perspectiva y propuestas sobre el cine chileno la formación de público y su distribución un estado de la cuestión habla de que efectivamente el cine chileno hoy día tiene un reconocimiento a nivel internacional en términos de su calidad autoral y técnica y creo que en ese sentido el cine chileno ha ido generando un espacio entendiendo que internamente nuestro mercado es muy pequeño entonces es clave la internacionalización más allá de los problemas que la internacionalización para el cine chileno tiene pero sabemos que hoy día a nivel interno ¿cierto? se debe aportar se debe tratar de pensar cómo ampliamos la convocatoria a públicos diversos que han sido esquivos y poco receptivos a la producción nacional contexto para entender esta realidad de nuestro cine en clave su exisión y distribución importante el contexto de las instituciones públicas que recién mencionaba el Estado chileno desde el año 90 fue forjando bases para dar y para fortalecer ¿cierto? el espacio de la creación y la producción con instituciones como primeramente el Consejo de la Cultura que hace muy pocos años se transformó en un ministerio el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio donde están ¿no es cierto? tanto los espacios de cinematecas los espacios de museos y por supuesto toda la instancia ¿no es cierto? ejecutiva en términos de la difusión de políticas culturales en ese sentido tenemos el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual que es específicamente ¿no es cierto? el Consejo que trata los temas que tienen que ver con el cine y los otros audiovisuales otras instancias como Corfo que es una corporación de fomento que es una es una corporación que depende del Estado pero que es amplia en términos ¿no es cierto? el apoyo a la industria nacional y por cierto tiene un espacio más que nada concursable para las productoras ¿no es cierto? y las iniciativas personales de realización y producción cinematográfica otras instancias como ProChile ¿no es cierto? que se preocupa de que el cine chileno tenga alguna difusión en el exterior ¿no? el Consejo Nacional de Televisión ¿no es cierto? que es un organismo que también tiene cierta independencia pero obviamente se traduce ¿no es cierto? en recursos del Estado y que también en los últimos yo diría diez años de una manera importante ha producido ha entregado aportes para la realización de televisión de calidad pero lo que uno puede observar es cierto que una de las grandes falencias en esta lógica tanto de la producción propiamente tal que sin duda ha crecido de una manera yo diría muy muy relevante pero lo que se ha se ha pecado quizás un poco en ese sentido a partir de estas instituciones de primero generar políticas que tienen que ver todas con la concursabilidad o sea no hay recursos que pudiesen entrar de manera más bien con una frecuencia mejor dispuesta con apoyos que no se terminan en un año sino que se proyectan ¿no es cierto? a ciertas iniciativas sino todas las organizaciones y hablamos de organizaciones como municipios a organizaciones como gobiernos regionales como también las productoras privadas y agentes privados tienen que concursar entonces básicamente ahí hay una situación compleja porque si si uno concursa un año le va bien y el siguiente no adquiere los fondos muchos de los proyectos terminan en ese sentido truncos creo que esa es la realidad no solo de Chile sino de varios de los países que he podido observar en ese sentido también uno de los problemas importantes de estos 20 años de democracia ¿no es cierto? en nuestro país efectivamente que muchos de estos apoyos institucionales han sido a la producción cinematográfica dejando en un segundo y tercer plano lo que tiene que ver con distribución lo que tiene que ver con difusión de el cine y los audiovisuales hoy día hay un poco más ¿no es cierto? de injerencia del Estado en el apoyo a salas de cine pero muchas de ellas también no alcanzaron a tener un buen pasar en los últimos 10-15 años y fueron terminándose o fueron no logrando instalarse dentro de las lógicas que el mercado hoy día especialmente transnacional y de las grandes salas que están ubicadas ¿no es cierto? en malls ¿no es cierto? y en espacios comerciales generaron un estándar ¿no es cierto? que estas salas muchas veces más cercanas a la idea de cine arte o por otro lado en claves más bien de exhibición de películas territoriales populares no tuvieron en ese sentido chances para poder competir ni mucho menos con estas grandes ¿no es cierto? salas ¿no es cierto? con muchos recursos tanto de marketing como también en términos tecnológicos entonces ahí hubo un problema que no se avizoró que importante era aportar en los recursos para distribución para preservación para también ¿no es cierto? explotación en ese sentido y buscando un poco enfocar en términos también de ciertos datos que nos ayudan a entender esto que está pasando en Chile y hablo de datos hasta el 2019 porque claramente en estos dos últimos años se ha complicado más por supuesto la presentación ¿no es cierto? de nuestros contenidos por todas las razones que sabemos y el espacio hacia la distribución digital no ha sido lo que se esperaba porque básicamente también están controlados por grandes ¿no es cierto? consorcios y transnacionales donde el competir con productoras o con agentes chilenos propiamente tal se genera en algo en una dificultad absoluta en términos de efectivamente cómo la gente accede ¿no es cierto? estas ofertas de un mundo privado ¿no es cierto? pero que no puede competir con con las transnacionales en ese sentido si uno ve en este en este dato que es interesante entre el 2010 y el 2019 los estrenos comerciales fueron 2150 de los cuales el 11% son de cine chileno estamos hablando casi 10 años ¿no es cierto? un número muy marginal de películas ¿no es cierto? perdón chilenas en ese sentido se estrenaron y y el coste ¿no es cierto? el costo de esto llevándolo a dólares ¿no es cierto? se mantuvo medianamente pero claro hay momentos donde uno ve que hay años que han tenido una cierta subida de estrenos y la realidad actual es que tanto la producción como la exhibición y la distribución ha ido a la baja siempre cuando uno compara el volumen de asistentes o de tickets ¿no es cierto? cortados del público de la audiencia chilena que va a las salas sí ha crecido pero claro ha crecido por los grandes estrenos ¿no es cierto? de las mayors estamos hablando porcentajes de cine de un 90 y tanto por ciento de cine norteamericano con cifras bastante marginales de lo que son las exenciones de cine chileno e iberoamericano entonces el público va más a las salas pero no ve más películas chilenas un poco acá está esa misma dinámica ¿no es cierto? la gran mayoría de las películas que se concentran ¿no es cierto? el volumen de películas son hay un top 100 de películas del cine norteamericano con el 89,1% del total de espectadores y un 5,5% de conjunto registrado del cine chileno e iberoamericano es el de la asistencia a nuestras películas en ese sentido claro es el mercado norteamericano ¿no es cierto? que sitúa ahí su producción en un 93% del total de espectadores la del cine europeo 2,1% y la cuota del cine chileno ¿no es cierto? es el 0,9% en este cuadro de distribución por el origen de los estrenos entonces la situación es compleja es paradojal decir que en Chile en el periodo de dictadura periodo de la dictadura de Pinochet una de las dictaduras atroces de nuestra Latinoamérica se exhibían más películas latinoamericanas en volumen en lo que se está exhibiendo hoy día en términos comerciales es una paradoja pero sabemos básicamente que el gran el mercado es la gran producción ¿no es cierto? el cine comercial norteamericano en ese sentido frente a esta realidad que es la realidad del cine latinoamericano iberoamericano obviamente con algunas diferencias pero por ejemplo dentro del mercado más cercano cuando uno ve Perú por ejemplo Ecuador y uno compara datos los datos son bastante similares entendiendo que básicamente Argentina Brasil tienen otras otras dinámicas es bajo en ese sentido el contexto puede evidenciarse que podríamos pensar para captar y formar público y fidelizar creemos que es clave la idea de formar público para el cine nacional es una tarea larga es una tarea compleja cuando por otro lado el ministerio de educación tiene una suerte de aislamiento en términos institucionales con el ministerio de la cultura sabemos que si captáramos ¿no es cierto? estudiantes desde su más edad ¿no es cierto? de niños ¿no es cierto? podríamos generar una dinámica ¿no es cierto? de hacer que ellos efectivamente quisieran acercarse a contenidos también que tienen que diversificarse contenidos ojalá producidos de calidad para las distintas edades en ese sentido creemos y esto lo hablo a nivel de varios grupos que hemos estado pensando hoy día qué es lo que efectivamente se puede ir realizando tiene que ver con educación y sensibilización artística de los espectadores tarea compleja pero que en efecto podría presentarse y proyectarse ¿no es cierto? a futuro con acciones con actividades de formación logrando poco a poco construir públicos que sean cautivos ¿no es cierto? pero que a su vez vayan dinamizando a otros ¿no es cierto? hacia estas actividades ¿no es cierto? sin duda tanto de entretención como también de formación la idea es promover capacidad de lectura crítica y tomando algunos autores tan importantes como Octavio Guettino que ya hace varios años falleció digamos Guettino ya instalaba ¿no es cierto? que básicamente el mejoramiento cualitativo de lo cultural y las expresiones artísticas Guettino el cineasta también y por supuesto intelectual argentino habla ¿no es cierto? de esta información ¿no es cierto? formación para el cine formación para los audiovisuales y en ese sentido esa formación para el cine también se abre a la formación de otras iniciativas culturales todo indica que de no existir en un plazo más o menos previsible una nueva generación de espectadores con mayor conciencia crítica del cine y de la sociedad más allá de nuestras fronteras y hablo de todo el caso ¿no es cierto? latinoamericano se reducirá la posibilidad de que exista en cada país una cinematografía capaz de dar cuenta de los imaginarios distintivos de cada comunidad y de cada pueblo citando nuevamente a Octavio Getino que es lo que pensamos que se puede sugerir para y accionar digamos para esta formación de público y fidelización de espectadores cuestionar e implementar acuerdos con distintas organizaciones civiles territoriales y no territoriales además de profesionales del campo audiovisual para promover actividades que puedan realizarse tomando también las propuestas de cada grupo de cada colectivo facilitando el acceso a las obras audiovisuales nacionales y de nuestros países latinoamericanos en estas iniciativas de formación de público explorar nuevas fuentes de financiamiento nacional e internacional para el desarrollo y proyección de iniciativas que busquen formar público a nivel del audiovisual los formadores de público y o mediadores llamémoslo así tienen que actuar como dinamizadores que interactúan con la audiencia promoviendo el acceso y el reconocimiento al cine y que logren también acercar a estas nuevas audiencias a producciones que sean distintas a las más comerciales que sabemos que tienen otros derroteros y tienen sí una aceptación importante del público que otra acción creemos que es importante realizar investigaciones periódicas que den cuenta de las caracterizaciones y participaciones de los públicos del audiovisual a nivel nacional y regional hoy sabemos que en las distintas ciudades en ciudades pequeñas de Chile hay ciertas instancias que claramente convocan gente en centros culturales en espacios que son distintas las salas tradicionales pero que han subido por datos también que se manejan a nivel de instancias del estado realizar obras de exhibición itinerante convocando gente que no está acostumbrada a ir a salas articular mesas de trabajo integradas por organizaciones funcionales y comunidades para promover la participación de los diversos públicos realizar campañas comunicacionales constantes para promover el cine de cada país el cine chileno en nuestro caso aportar a la profesionalización de mediador y agente de formación de público avanzar con organizaciones e instancias público-privadas que proyecten y afiancen lo que se ha realizado en estos últimos años y para ir cerrando capacitar a gente vinculado con los públicos del audiovisual entregando temas importantes para una construcción de esta mediación y estrategias de formación de público tal como nuevamente cito a Guetino entendiendo que en la medida que eso se hace va a haber una mayor capacidad de metabolización perceptiva en un proceso que puede convertirse en sumamente provechoso para el espectador en su construcción como sujeto importante que en los centros que están entregando hoy día formación para el audiovisual más allá de las instancias para formar jóvenes o adultos adultos mayores se vayan instalando en las carreras de cine de comunicación espacios y asignaturas en los currículos que claramente estén en proyecto para formar públicos para generar mediadores para entender que básicamente ese enclave que tiene que ver también con aprender posibilidades de gestión para la distribución haciendo esa relación entre formación de público y capacidad de distribución que van enraizadas tienen que entonces ir operando de una manera mucho más clara más resuelta en los currículos de las distintas universidades en los distintos centros de capacitación hay que formar materiales que se puedan difundir materiales en modalidades digitales eventualmente impresas y por cierto promover esta realización de instrumentos que posibiliten la observación y el análisis de los públicos a sus hábitos sus rituales etcétera hoy día hay varios proyectos a nivel regional en Chile que están intentando trabajar con ciertas fórmulas asociadas por ejemplo a inteligencia artificial para revisar ciertas aficiones y afinidades de público y efectivamente saber qué públicos son los que eventualmente por territorio podrían acceder de mejor manera a las producciones audiovisuales chilenas en Viña del Mar hay un proyecto importante que es mi ciudad es que efectivamente se está empezando a trabajar en esa dinámica que por supuesto es un camino muy interesante por recorrer lo último por supuesto y no puedo dejar de mencionar que la posibilidad hoy día de acceder a los recursos digitales y de gestión en redes para generar acciones diversas resulta fundamental pero para eso también hay que capacitarse y por supuesto a partir de lo que mencioné recién entender que los focos tienen que ir tanto una formación más cultural con elementos de la educación formal desde los niños hacia los jóvenes y por otra parte también entender que las productoras tienen que avanzar hacia una generación de contenidos quizás amplia donde contenidos sean también de calidad determinados a ciertos públicos que sabemos hoy día tienen poca llegada con productos específicos para su dimensión etaria eso es lo que quería compartir gracias profesor dol muy gracias para su tenemos cosas muy interesantes para hablar en poco tiempo es una pena voy a pasar direto a palabra para el profesor Inácio Flores para su presentación pediendo que todos tenten se mantengan lo máximo posible dentro del nuestro tiempo gracias profesor Inácio por su palabra qué tal buenas tardes agradezco mucho la invitación a los organizadores un saludo a mis compañeros expositores tengo un material una presentación de powerpoint entonces la misma bueno viene un poco combinada entre español y portugués entonces bueno hay una disculpa lo que no se pueda entender pero sobre todo atendiendo a las instituciones organizadoras traté que la mayoría fuera en portugués pero bueno adelante voy adelante primero desde ahora como tema doy una una respuesta a a una cuestión que ahorita bueno diré un poco el diagnóstico pero es que es necesario establecer en la currícula de las carreras de cinematografía y audiovisual la disciplina de derecho como obligatoria y por qué derecho porque lo pongo entrecomillado bueno ahorita exploraremos exploraré que a veces se le conoce la materia como propiedad intelectual o como derechos de autor solamente pero conforme avance vamos a ver que no solamente o circunscribirnos a esa esa parte de la de la producción audiovisual o en general de la de la industria de la comercialización del cine y del audiovisual bueno quedaría muy muy corto los temas de la mesa la distribución de contenidos audiovisuales la capacidad de diversificar las fuentes de financiamiento la preservación de acervos y el entendimiento de los derechos relativos de la propiedad intelectual bueno cuál es algo que los une a todos estos temas y también que los que los sustenta bueno sería el derecho el derecho para la búsqueda de financiamiento el derecho para la la restauración y la el mantenimiento de la preservación de los acervos y obviamente las el conocimiento de las de de la materia el derecho bueno en general el derecho está en toda la la actividad actividad humana nosotros bueno los abogados vemos todo a la la luz del derecho así como quizás los arquitectos voltean a ver están en la calle y ven los edificios empiezan a a establecer ciertas características pero también los abogados vemos todo desde un punto de vista jurídico estamos tratando de ver a lo mejor que que se puede mejorar que se puede hacer para para poder establecer cierto tiempo de legislación y porque desanunciaba mi propuesta de que se establezca la la carrera en las carreras de cine o del audiovisual esta esta materia bueno analizando hay un par de documentos que tiene el porcine encontré entre entre todas las carreras o las bueno en todas las carreras de cinematografía de audiovisual o de comunicación que sólo en tres se establece como materia obligatoria alguna que tenga que ver con con el con el derecho con el derecho en algunos casos como dice ahí la legislación de derechos de autor o derecho a autor igual y en una parte también la legislación los contratos eso también abarcaría mi propuesta y también la legislación en materia de radio cine y televisión bueno también de estos mismos documentos que analicé en una parte bueno este el documento mercado audiovisual información profesional los dejo un momento en pantalla y trataré de leerlo en español para los que nos escuchan en español y la conclusión fue dice de este análisis curricular se infiere que hay una un direccionamiento pedagógico que parece priorizar las disciplinas de teoría análisis y crítica en cuanto por otro lado otros temas como los temas mercadológicos no han sido igualmente explorados eso se parece bueno es preciso en tanto profundizar que los requisitos de que pueden contemplados en los currículos la realización de la producción para comprender cualitativamente como esto va impactando la formación para la práctica entonces el derecho es parte de esto no se menciona como tal pero es lo que es bueno se se diagnostica que no está bueno la orientación de las carreras de cine va en ese en ese sentido más en la en la teoría en la análisis la producción bueno la producción una parte y queda también esa otra parte de que la distribución como veíamos en la plática de Edgar y las diversas formas de explotación y también lo que es la conservación de los acervos pues no no ha sido enfocada a ese a ese aspecto y bueno todo eso como lo decía es parte o sustento el derecho para y entonces para poder hacer la la distribución como parte de esto de la gestión del negocio la gestión la posible o dar la máxima explotación o difusión a las obras audiovisuales a las a las obras cinematográficas haciendo una comparación con otras instituciones que imparten bueno y esto este diagnóstico no es privativo de Brasil así también en bueno sin haber visto todos los demás referentes pero por ejemplo aquí en en México son pocas las instituciones que dan esa clase también como le llaman régimen legal de los medios más allá de establecer o concentrarse en la actividad de la producción cinematográfica de la explotación de las obras pues va más dirigido en ciertos casos a la legislación de telecomunicaciones ya sea radio televisión puede ser internet pero no a las obras como tal o la actividad cinematográfica o audiovisual como tal pero entonces en varias escuelas como referentes donde si se tiene esta esta materia bueno incluso regresando aquí en la en la escuela donde yo imparto la la clase si hasta hace poco tiempo no no se tenía pero obviamente el en estos análisis viendo la necesidad que se tiene para tener esta estructura para antes de que salgan de la licenciatura la puedan tener los los alumnos entonces bueno siendo una comparación entre dos dos ideas distintas cito la academia de cine de beijín donde en su escuela de management o de administración de negocios bueno tienen dos materias específicas la que se llama la la derecho de la economía del cine y la televisión y otra que es el podríamos traducirlo como el derecho autor del cine derecho autor del cine y la televisión eso por poner un ejemplo ya muy lejano de nosotros y ya quizá uno más cercano que es en en estados unidos donde de entrada las escuelas de derecho tienen una materia específica que se llama derecho del entretenimiento o el derecho del negocio del entretenimiento y bueno esto entendiendo como lo hemos visto y bueno hablando de esta penetración que tiene en todo el mundo la la industria cinematográfica de estados unidos bueno ellos atendiendo a esta al tamaño de esta industria a sus intereses buenos que crean una una disciplina una asignatura específica en la facultad en las escuelas de derecho así como tienen la de derecho civil derecho familiar derecho criminal bueno ellos tienen una específicamente en la derecho del entretenimiento y ya en lo específico en las escuelas que imparten las carreras de cine y el audiovisual bueno en UCLA en la universidad de california de los ángeles bueno tiene el derecho de la industria del entretenimiento y también el programa en el programa de negocios y administración del entretenimiento está el título bueno el curso que se llama legal o el derecho para el negocio del entretenimiento y así bueno nos podemos ir con varias instituciones sobre todo en Estados Unidos pero también en Europa donde se considera esta materia como parte de la preparación una materia obligatoria como parte de la preparación de los futuros profesionales del cine y del audiovisual quiero enlazar el tema de esta mesa con el de la mesa seis que era la producción universitaria como como bueno como un enlace para la inserción profesional y entonces vuelvo a lo mismo porque debe ser en la licenciatura y no en el posgrado porque si cité los ejemplos de diversas universidades que al nivel licenciatura es donde se va la clase pero ya hay otros posgrados incluso en Europa en la universidad Carlos III donde ya es una parte importante de la de la preparación o de la preparación en ese en ese grado en la maestría pero si estamos hablando como se dijo en la mesa de la producción cinematográfica como esta inserción profesional pues desde ahí se tiene que ya traer esa ese conocimiento y más del conocimiento la práctica porque bueno sabemos que las las producciones universitarias pueden llegar a festivales pueden llegar a los premios de las academias o de los de la industria nacional y bueno ya tiene que venir construida en torno a un marco legal y por lo mismo pues no se puede esperar a que se dé en una en una maestría porque si estamos previendo que desde la desde la desde la licenciatura salgan las obras para participar y que en concreto que salgan al al público que se puedan comercializar bueno desde ahí debe tener toda una organización todo un entramaje jurídico y por lo mismo debe cuando ya salgan de la carrera deben de traer esta sobre más allá del simple conocimiento de la práctica de haber obtenido las habilidades necesarias para poder realizar la actividad de la producción cinematográfica conforme a derecho debe ser una una materia una materia nueva no existen las facultades de derecho como tal en la facultad donde yo estudié y las otras donde he dado clase no existe una que abarque todas las áreas en una sola como les decía en Estados Unidos y en China bueno hay una la materia va a concentrar en torno a una actividad específica por lo mismo a lo mejor en nuestras universidades en nuestras escuelas de derecho de nuestros países en América Latina va enfocada a ciertas áreas como les decía derecho penal y propiedad intelectual que ahorita les digo voy a tratar de abrir ese tema está en una materia que se llama bienes y derechos reales y esta materia bueno es como un tema que se agota con ciertas en ciertas páginas de los capítulos de los libros y no va en torno a una actividad como es la de la que estamos hablando y por eso incluso hay que construirla me refiero a esto de por qué en las escuelas de derecho no se da porque quizá estableciendo relaciones como hoy hay entre las escuelas universidades escuelas de distintas materias de derecho con comunicación o derecho con cine en una universidad bueno las carreras de derecho propiamente no tienen esta carrera esta materia entonces es una materia de nueva creación la que se le tiene que dar a los alumnos de estas carreras y por qué decía que no nos podemos quedar en que sea derecho a la propiedad intelectual o derecho de autor bueno a veces relacionamos o hacemos un símil entre propiedad intelectual y derechos de autor y bueno para empezar derecho de autor no solamente atiende a los que protege a las obras a los a los autores sino también esta área del derecho protege o abarca los derechos de los actores de los intérpretes y de los productores y bueno también siendo manejando los términos como a veces se conoce como el copyright bueno sería el equivalente a los derechos de autor pero dentro de esa materia están estas la tutela de estos de los derechos de estas otras personas entonces es decir derechos de autor y propiedad intelectual que a veces así también le han llamado aquí a ciertas clases en ciertas escuelas donde la ha dado pero el contenido sí es a donde voy a hacer la propuesta y la otra dentro de la propia industria del intelectual está la propiedad industrial que como hablaba Edgar bueno tenemos las marcas y el mercandising bueno eso también es parte y bueno y otra cosa el uso de las marcas dentro de la de la obra de la película de la serie que nos puede traer desde un beneficio económico un patrocinio y así como el respeto de las de las marcas mismas y bueno ya como lo dijo Edgar pues todo las obras derivadas que pueden ser incluso el mercandising y el derecho de la personalidad otra vez por eso no solamente puede ser derecho de autor o propiedad intelectual porque están estos otros derechos que salen más ahí del ámbito solamente de los que participan en una en una obra sino los derechos de la personalidad que se refiere a la imagen al honor y a la privacidad en la imagen de las personas en los documentales sobre todo que a veces como por este desconocimiento general de la gente pero y ahí sí donde no debe de pasarse por alto en las escuelas que registran imagen bueno la imagen de las personas es un es un derecho personalísimo y entonces hacer uso de él sin conocimiento o sin tener las medidas necesarias pues puede traer detener la exhibición la divulgación de la obra finalmente su explotación la imagen de una persona puede traer tener tantos costos que no pueda ni siquiera salir la película o la obra porque hay una imagen ahí de una persona que se opone y ahí se detuvo el proceso sería más caro sacarla que y que a tenerse a las consecuencias y por eso la el respeto a la honor a la privacidad esto la imagen bueno ahora que se hacen mucho las bioseries los biopics las películas basadas en la vida bueno el derecho a la privacidad a la historia a la historia de vida también eso es parte de esta de esta actividad los contratos todos son contratos ahí en el andamiaje que presentó Edgar pues todas esas rayitas todas son contratos y entonces se tiene que atender a la naturaleza de ellos para poder realizarlos en sí bueno a lo mejor me adelanto con una de las conclusiones es que el profesional de la industria audiovisual no es que tenga que saber todo lo derecho todo lo que tiene que ver con el derecho de que involucra toda su actividad sino que debe tener el conocimiento necesario para no tener el abogado a un lado porque el abogado debe de funcionar ahí para ciertas cuestiones muy técnicas para que no se atengan a ellos los productores o los profesionales de la de esta de esta profesión sino que deben de ellos saber hacer sus contratos porque bueno como lo veré todo esto está en base a una actividad y entonces bueno los que más conocen de la actividad son los que están dentro de de la industria de ahí poder realizar sus contratos y tener los conocimientos básicos suficientes para poder realizar los contratos en torno a su medio y bueno también otra parte del derecho a la producción audiovisual es la la libertad de expresión también otra área es el derecho administrativo por ejemplo decía hace un momento la ley federal de comunicaciones bueno cuando se va a hacer la exhibición en televisión pública en televisión a aire en televisión restringida pero también cuando va a ser en caso de exhibición en salas de cine bueno la ley federal de cinematografía bueno y la ley federal de telecomunicaciones pues también la parte de la del internet cómo se regula cómo se pueden regular los contenidos y bueno y también los regímenes fiscales que les aplican a las empresas de producción otro muy importante que es el derecho laboral porque a veces no salen de la carrera y no saben que existen sindicatos de actores sindicatos de técnicos sindicatos de directores entonces debe tener por lo menos esa ese conocimiento básico y finalmente que ya no alcanzó a ver abajo pero la creación de las empresas audiovisuales cuál es la naturaleza cómo van a decidir si están los compañeros en la universidad bueno cómo va a ser la organización si va a ser entre varios si va a ser uno el que va a llevar la actividad empresarial otro problema que nos encontramos al desconocer la legislación bueno el derecho que abarca nuestra la práctica es que en tantos distintos países hay incluso entre los países latinoamericanos tantas legislaciones distintas cada país tiene su derecho soberano de legislar en la materia pero es muy parecido en toda la Latinoamérica y en Europa continental por la tradición jurídica que es la romano-canónica pero ya luego nos vamos a otras tradiciones jurídicas como es la anglosajona que ahí es el sistema del copyright como puede ser Estados Unidos Inglaterra y bueno ya teniendo una apertura total más allá de los de lo donde solíamos ver como es en occidente pues tenemos que ya voltear a ver a China se quiere entrar al mercado chino bueno cuando cuando se vayan a hacer los contratos bueno hay que conocer también de esta naturaleza de jurídica de estos de este derecho y finalmente bueno independientemente de estos sistemas jurídicos bueno se ha tratado a nivel mundial de establecer tratados internacionales para precisamente evitar o disminuir que haya tanta tanta divergencia entre los sistemas legales de cada de cada país bueno algunas como comentarios dicen no se puede desvincular la producción del derecho otra vez vamos a al párrafo ese que cité bueno al alumno especial de la de las escuelas de cine y del audiovisual pues su interés es crear es el sentimiento la construcción estética y lo que quiera y a la hora de tocar la realidad bueno no les gusta y bueno parte de la materia parte de eso es la producción y el derecho nada más es una parte de la producción es un apoyo de la producción entonces bueno si no se quiere meter en en la práctica de la producción bueno mucho menos les llama la atención el derecho no es una asignatura de formatos porque todos quieren que les diga nada más cómo llenar estos formatos que es una práctica que es un poco bueno que puede traer consecuencias jurídicas no son asesorías no es llegar y que el alumno diga ay maestro en este caso ya con eso terminó no es darle las herramientas completas para que ellos puedan establecer ante ciertos supuestos las decisiones y las soluciones que ellos puedan dar se debe de establecer la vinculación con la realidad así como estamos en este tiempo de pandemia pues que se ha dado tantos cambios bueno hay que adaptar también esa educación que se dé esas habilidades para poder entrar en la solución o en la adaptación a estos cambios diarios puede ser salud puede ser de medios de explotación de organizaciones como pueden ser los sindicatos y una muy concreta ser agente de cambio social de por sí los creadores los artistas son parte de esta de esta fuerza que lleva al cambio social pero bueno que más sino tener la preparación jurídica o los los puntos básicos del derecho para que puedan incidir en su en su sociedad y bueno por cuestiones de tiempo yo dejaría hasta aquí la exposición de mi tema esperando que en la serie de preguntas y respuestas haya alguna que pueda responder muchas gracias profesor Inácio lo que quiero decir es súper interesante muchas gracias por a Forcine por este lugar y a mi escuela la ENARC de Argentina por dejarme participar aquí mi visión en esta en esta ponencia va a ser como docente y también como productora ¿no? y realmente hay algo común que lo lo dijo Débora y se siente en todos lados que es hay no tanto en lo legal pero son los que nos ayudan a sobreponernos que realmente es toda nuestra industria la industria audiovisual la evolución la evolución tecnológica que tiene constantemente genera propias crisis que tiene que ver con la crisis del consumo con la crisis de la exhibición y con la crisis de los planes económicos financieros ¿no? Yo cuando empecé a trabajar y cuando se financiaban las películas pensábamos que el esquema de ventas era el analógico y vendíamos la película al DVD y a los videoclubs y de esa forma estrenabas en los festivales en las salas y después en la televisión y hoy en día eso si uno sigue pensando de la misma forma no funciona claramente hoy el desafío es entender qué es qué es lo que está y qué es lo que va a venir ¿no? que en este momento no podemos dejar de lado que gran parte de de lo que está pasando en en toda Latinoamérica y en todo el mundo está muy ligado a lo a lo que son las plataformas ¿no? hoy en día yo por lo menos en Argentina el 70% de la producción que está haciendo que se está realizando ahora es producción que se están haciendo para plataformas internacionales series o documentales muy poca actividad para la televisión de aire argentina y muy poco en cine y esto claramente a nosotros como productores lleva el modelo que bueno acá es donde nosotros tenemos tenemos que cambiar la cabeza y nuestra forma de producir y de mantener nuestras compañías será para aquí ¿no? pero realmente cuando uno decide hacer estas producir una serie para Warner o para Disney o para Netflix realmente uno está produciendo yo siempre lo digo y se los digo es algo que le transmito bien a mis alumnos uno produce para los nuevos estudios ¿no? uno de nuevo está produciendo un contenido que previamente está pensado para que llegue al gran público como les comenté yo hace cuatro años que estoy haciendo producciones ejecutivas para series pero no dejo de pensar que ese no puede ser el único camino porque también hay algo que tiene que ver con la identidad cultural que se perdería ¿no? a lo largo si toda nuestra actividad audiovisual va a ser eso y es algo que desde el lado de la docencia me parece muy importante recalcar que uno está bien que ellos lo consuman está bien hacerlas está bien pensar pero no es lo único y realmente la cinematografía de todos nuestros países se ha hecho a raíz de las ideas particulares y de las ideas autorales no de ideas que se pensaron y que se ligaron de idas y vueltas con una plataforma ¿no? entonces esto es algo es un primer punto que realmente se cambia mucho en el segmento que estamos ahora por lo menos mi radiografía es que esta la evolución tecnológica que nos ha pasado desde el cambio del celular al tape HD y luego y luego a las discos rígidos y ahora que ya en algún momento va a ir directamente el material a una nube ¿no? es como ya todo esto que son evoluciones genera crisis no hay otra forma genera crisis en los modelos genera crisis y da opciones la verdad yo para mí vivo en Argentina así que no me da miedo la palabra crisis porque es un país siempre en crisis así que no tengo no me da miedo para mí crisis es una palabra que vive al lado mío desde hace 49 años así que la abrazo la palabra y desde ese lado creo que es interesante reinventar la producción ¿no? un poco los escuchaba a todos y claramente hay que cambiar el foco hay que aceptar los cambios y hay que ver cómo uno los adapta pero de alguna forma lo que es importante y esto ya desde mi corazón de cineasta es no dejar no dejar de lado nuestra identidad ¿no? la identidad cultural que es también es muy importante marcarlo y acá hay un tema que me parece que en todos los tres puntos lo importante es el rol del Estado ¿no? lo importante las políticas culturales las políticas que existan las cuotas de pantalla enseñarle a todos lo que son los alumnos estos temas ¿no? que lo importante que si un Estado está presente es la forma también de proteger la identidad cultural y no tener como única salida a futuro o que un alumno de 20 años piense que Netflix va a ser el único lugar que va a poder pasar sus películas aunque personalmente pienso que es una gran opción y que realmente cierto cine incluso el cine autoral creo que va a tener más futuro en una plataforma que en el cine porque el cine solo quiere superhéroes ¿no? entonces realmente es súper interesante para hablar muchísimo tiempo ahí lo veo a Edgar asintiendo con la cabeza creo que es parte de lo que nos pasa es parte que nos pasa a todos a nosotros a nivel académico en la ENERC tenemos dos años de materias de legislación lamentablemente no hay de preservación algo tan importante como esto que es algo que creo que voy a hinchar para que que haya algo más fuerte y lo voy a charlar es algo que también me parece que de nuevo no hay futuro sin memoria ¿no? es algo también súper importante y de nuevo la tecnología y todos los avances nos dan unas herramientas espectaculares para cuidar nuestro pasado y también de nuevo lo importante del Estado para apoyar esto y es una gran inversión que hay que hacerla porque si no en varios años incluso ahora lo que hacemos ahora en 20 años si no se preserva no va a existir entonces realmente es un momento que tenemos que abrir los ojos y parte de abrir los ojos desde mi lado es también transmitirles a los chicos lo importante de tener una responsabilidad en el estudio y en lo que hacen y ver a futuro o entender por qué se hacen ciertas producciones y ciertas no o por qué estas producciones las ve esta gente que siempre hacer un estudio un poco sociopolítico y también entendiendo cuál es la foto actual de de lo que es de lo que pide la industria la pandemia frenó la industria acá en la Argentina durante 8 o 10 meses y cuando se reabrió realmente bueno casi toda para todos lados realmente cerraron varias productoras muchos técnicos vendían quesos barbijos o sea buscaron formas de sostener su vida sin trabajo y la pandemia siempre acelera todo como lo decíamos la pandemia aceleró que ya la gente que estaba dejando de ir al cine vaya menos aceleró un montón de procesos que también aceleró este fuerte ingreso de las plataformas para hacer contenidos porque las plataformas frenaron un año y ahora quisieron y ahora están no hacen una serie hacen cinco a la vez y es un la verdad y está pasando en todos los países creo que todos lo saben está muy bien porque es creo que va a ser un gran avance a nivel industria para todos nuestros países pero bueno no hay que olvidarse de nuestro de nuestro cine de nuestra mirada de nuestra mirada local que eso es bien interesante también hay algo que tiene que ver también con la generación de espectadores que yo muchas veces a los alumnos les pregunto bueno qué vieron qué vieron este fin de semana y de diez ocho solo vieron series no ven películas un estudiante de cine y no está bien tampoco está bien que vean series pero también tienen que ver películas y en la forma de enseñar que por lo menos en Argentina sigue siendo muy sobre el cine ahí sí como el otro gorro y digo hay que abrir los ojos y ver cuál es la forma de enseñar y diversificar los modelos realmente cada proyecto o una ficción o un documental o una serie para una plataforma o una tira para un canal público tienen diferentes formas de producción y explicarlo realmente hay que darle a los chicos herramientas porque no sé de acá cinco años cuál va a ser la foto yo creo que todo el tiempo nos tenemos que preparar para esa evolución que va a estar generada en la tecnología y claramente con un reflejo inmediato en el consumo que eso va a provocar un cambio en la producción bueno no me quiero extender podría hablar muchísimo más pero si si quieres rico podremos pasar a las preguntas yo así hay una participación no tengo problema así que es parte de ir última pero como quieras importante para ser trocadas entre nosotros sabemos hubo un incendio en la cinemateca brasileña y quería saber si los danos fueron bastante catastróficos y como está la preservación digital de los materiales de los filmes brasileños feitos recentemente donde armazenado los filmes digitales recientes en la cinemateca también o en otro instituto ¿se conseguiu pegar? posso responder? Sí es una pregunta bastante ampla que voy intentar resumir aquí para podremos conversar más en relación a preservación de película como dije creo que el analógico acaba siendo bastante resiliente para a gente usar una palabra que ha sido bastante usada mas ele suporta a película tiene una capacidad de amplitud dependiendo del estado y del clima donde está armazenada pero creo que quis decir en relación a preservación de película en relación a cinemateca brasileña existen varios archivos audiovisuales no inventario super actualizado mas acredito que existen cerca de 50 archivos audiovisuales pelo Brasil cuál es muchos que has acero en película como dije con diferentes niveles de maturidad institucional y por conseguinte acceso a equipamentos os insumos e profissionais que conseguem atuar nesses locais. Então, é difícil de dar uma resposta exata. Mas, em relação à Cinemateca Brasileira, o incêndio que aconteceu no dia 29, eles ainda estão mensurando a quantidade de material que foi perdido, porque essa unidade não é a unidade principal. A unidade principal da Cinemateca Brasileira fica na Vila Clementino, ali do lado da Vila Mariana, onde tem salas de exibição, onde tinha um laboratório de restauração e todos os depósitos das matrizes. O lugar que pegou fogo foi na Vila Leopoldina, que é uma segunda unidade onde eles guardavam os materiais de transição e que iam ser analisados para serem direcionados para os locais corretos. Mas, lá tinha muita documentação da Embra Filme, a totalidade da documentação da Embra Filme estava lá em papel, porque foi feito um acordo com a Ancine, que não foi um acordo de muito tempo, é um acordo relativamente recente. Então, toda a documentação em papel da Embra Filme foi para lá. O material é importantíssimo, a gente não quer hierarquizar a tragédia aqui, porque as pessoas falam que foi papel, tudo bem. Não, não está tudo bem. Tem muita coisa, a gente sabe, quem é pesquisador de audiovisual sabe que muita coisa só sobra, às vezes, no papel. A gente só consegue coletar dados a partir de outras fontes de informação, que não o filme. Muita coisa se perdeu, a gente sabe. Então, o que supostamente foi perdido? O acervo do Embra Filme, o acervo do Consime também estava lá, material do Glauber, do acervo do Glauber, não em película, mas materiais em papéis, desenhos, coisas muito importantes, desenhos de cartazes. Não se sabe se foi completamente destruído, porque o fogo atingiu um determinado lugar. Enfim, coisas muito importantes foram perdidas nesse incêndio. E é muito curioso que a gente alertava muito para a possibilidade de existir incêndio na sede principal, onde estão depositados os materiais em nitrato, que entram em alto combustão. Mas o incêndio aconteceu, como as coisas no Brasil, às vezes são muito loucas e imponderáveis, aconteceu um incêndio no depósito que não possuía material em nitrato por conta da manutenção no sistema de ar-condicionado. Então, isso remete muito ao que eu disse, uma pequena ação que é essencial para o acervo, na manutenção do sistema de ar-condicionado, mal feita ou por uma empresa não tão adequada, pode gerar uma tragédia de grandes proporções. Em relação ao digital, também é uma pergunta muito ampla. A Cinemateca Brasileira era o arquivo que recebia o depósito legal. O depósito legal é um mecanismo de que você é obrigado a depositar matrizes da sua obra que foram financiadas com recursos públicos. Então, a Cinemateca é a instituição depositária desses materiais. Então, ela também estava recebendo, tanto que tem muita gente com pendência em Renan Cine, porque a Cinemateca está fechada e não consegue receber esses materiais do depósito legal que têm que ser depositados lá, os materiais dos filmes realizados nos formatos digitais. Então, mais do que a gente vê, Mauro, tentando resumir aqui a minha resposta para você, muitas instituições atualmente, mesmo aqui, não têm como prioridade a preservação audiovisual ou que sua coleção em maior volume seja audiovisual, produz conteúdo audiovisual. Então, uma coisa que a Vero falou, que é muito interessante em relação às plataformas, que muita gente tem produzido e, sobretudo, para as plataformas, a gente não sabe onde esses materiais estão sendo preservados. Você faz uma produção brasileira distribuída e financiada por uma plataforma de streaming, quem detém os direitos em relação à preservação desse material? Ele é considerado brasileiro? É patrimônio nosso? Ou em qualquer outro país da América Latina? Isso, a gente está começando a discutir isso, alguns outros países já começaram a avançar na legislação em relação a isso, mas não deixa de ser uma nova forma de colonialismo, de certa forma, a gente perdendo a ingerência sobre o nosso patrimônio e, enfim, é algo que a gente tem que prestar atenção. Mas, Mauro, não sei se respondi. Obrigada, obrigada pela pergunta. Débora, eu vou perguntar no final da sua resposta, mas eu vou dizer uma outra pergunta que é direcionada tanto para o Inácio quanto para o Edgar, quanto para a Verô. Aqui no Brasil, a gente está em pleno debate e reivindicação referente à legislação para o streaming, tentando proteger a produção nacional. Vocês poderiam dar um rápido panorama de como está isso nos países de vocês? Obrigada. Se quiser, eu começo a falar. Vou fazer breve. Aqui se está legislando, se estão analisando diferentes formas, um pouco seguindo os modelos europeus, para que tenha uma obrigação de um porcentagem de dinheiro que vai diretamente a um aporte. Aqui o problema é se esse dinheiro vai ao Fomento Cinematográfico ou se vai ao outro lado. É como um debate, porque pode ir a medios, porque é mais além, vai a cultura. É como diferentes pontos de vista de onde deveria ir esse canon. Aqui na Argentina existe como uma forma, há uma visão, que é que nós temos um fundo de fomento que poderia... que toma um 10% de o que são os tickets de todas as películas vendidas, então seria muito sencillo aplicar esse esquema a as plataformas de streaming. Netflix, HBO, Warner, e inclusive YouTube, e Facebook, que também passa material audiovisual. Toda a gente não chegou a bom porto, quando, por um lado, se está pensando um porcentagem para um fundo ou para um novo fundo para a produção de películas e a obrigação de uma cota de pantalla para a obrigação de produção nacional. de cada uma dessas páginas. Há modelos super ambiciosos, o modelo francês, por exemplo, que já está, mas não acho que nossos países tenham tanta sorte. Os franceses realmente são um caso de estudo, são realmente a nível de as coisas conseguidas e a nível de diversidade cultural, para mim é o modelo ideal. mas eu acho que não vamos poder avançar tanto, mas se está avançando, não se chegou a nada. Eu estimo que, uma vez saído o problema da pandemia, realmente, se vai poder colocar o foco aí e se vai poder falar sobre isso. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Muito bem. Muito bem. Em Chile, bueno, há um vazio hoje legal. Há várias organizações que estão trabalhando a partir de que, basicamente, há uma lei, que é a 17.336, que tem que ver com o direito dos arquivos, o direito de distintos tipos de produções culturales, chamémoslo assim, onde está tudo o que tem que ver com livros, composições musicales, adaptaciones radiales, tudo o que tem que ver com material fotográfico, cinematográfico, mas não está hoje em dia o tema da descarga regulada nesse corpo legal. Então, hoje em dia, há muitas organizações que estão tentando que se entre a regular na lógica do direito autor, mas, por outro lado, também há uma certa discussão que tem que ver com... Por um lado, se quer proteger o lugar dos criadores, mas, por outro lado, também se fala muito desse acesso universal a a cultura. Então, há detractores do tema de que se regule de maneira, não sei, tal como na lei de 17.336, o tema da descarga, principalmente, mais que do streaming. Mas, é um tema que hoje em dia claramente está dentro da discussão e da busca dos certos acertos. Sempre em Chile, se não se organiza o mundo civil frente a esta dinâmica, é pouco o que se move em termos concretos das possibilidades de normas e de leis. assim que é um trabalho que hoje em dia se está realizando. É só o que eu posso mencionar. Talvez não por acaso, professor Inácio, para falar de direito, é a sua palavra. em caso de México, atualmente, não se encontra isso regulada. Em... Há alguns meses se apresentou uma iniciativa elaborada pela Academia de Cine de México onde venia essa parte, mas além de que se destinasse um porcentagem dos ingresos das plataformas, apenas em uma cuota. Era sobre o que era a modificação, mas agora, se detiuu, estava no Senado, se detiuu, ia muito rápido, de repente, se detiuu e voltou a dormir, como dizem o sonho dos justos, a ver em que outra condição se pode sacar, mas agora não há legislação ao respeito. Me parece quem está na frente nesse debate é argentino, ao que parece. Eu tenho uma pergunta que é anônima, ela foi feita durante a fala da Débora, mas eu não consigo identificar exatamente a que se refere. Para tornar obrigatório, entraram em contato com quem? Como foi o processo? Eu acho que deve ser a obrigatoriedade da disciplina. nos cursos de cinema audiovisual. Acho que parece que deve ser isso. Olha, quando teve a reforma do currículo, isso é um pouco complicado, a gente bate nessa tecla em relação à inclusão das disciplinas dedicadas à preservação, mas não é tão simples de incorporar nos cursos, porque você tem que fazer a reforma da grade curricular para você conseguir incluir. Então, até onde eu sei, não tenho tanto repertório assim em relação aos meandros burocráticos das graduações em cinema e audiovisual, mas até onde eu sei, quando, em 2005, eu sei disso na UF, porque foi em 2005 que foi feita a reforma da grade curricular e se conseguiu passar a disciplina de optativa para obrigatória, por pressão dos próprios alunos. Então, eu acredito que dependa de cada curso, do organograma, de cada graduação, mas esse é um caminho quando acontece reforma da grade e os cursos de cinema têm, de tempos em tempos, reforma de grade, então é uma oportunidade de conseguir incluir uma disciplina dedicada à preservação. Obrigado, Débora. Eu queria também abrir a possibilidade, o debate foi muito rico, para que Débora, Inácio, Edgar, Vero, se vocês tiverem alguma questão para se fazer uns aos outros, que essa é uma ótima oportunidade. Nós estamos aqui chegando ao final, então, se vocês tiverem algum interesse em fazer alguma questão uns para os outros, não são muitos momentos que nós temos essa oportunidade de estar trocando aqui. Eu não sei se exatamente é uma questão, mas é uma observação, talvez, que a gente está no... É, o Edgar, acho que ele vai ter que sair. Não tem horário. Então... Se o Edgar quiser falar antes de mim, pode falar, Edgar. Edgar, por favor. Bom, eu vou te dar agradecer a participação. Estou em uma situação que tenho que fazer uma classe posterior, mas é um gosto poder participar, ojalá tenhamos os mails para poder comunicar-nos e, efetivamente, seguir adelante com esses temas que tanto nos importan. Em Chile há um tema muito importante de preservação de arquivos, o que falamos com, com a Dévora, estamos em um trabalho onde há vários grupos e equipos a partir das duas grandes cinetecas chilenas que temos, a Cineteca da Universidade de Chile e a Cineteca Nacional, além do arquivo da Universidade de Santiago de Chile, que é um grupo importante, temos ido generando dinâmicas de trabalho, assim que, nesse âmbito, ojalá pudéssemos ter mais contacto. E, por suposto, a Verônica e Ignacio agradecerle a sua apresentação. E, mais que nada, despedirme. Obrigado, Rico, por sua participação, Daniel, e a quem está participando nesta atividade. Así que, eu mando um abraço e muito obrigada. Nós agradecemos, Edgar. Muito obrigado pela sua colaboração, pela sua fala, e enriqueceu tanto esse debate. Obrigada. Nós pensamos em ampliar esse debate, tem muita coisa para ser conversado, e o debate suscita uma continuação, inclusive, com esses mesmos convidados, ampliando os convidados. Ok, Edgar. Débora, você quer fazer a sua pergunta? Sim, na verdade, era mais uma observação do que exatamente uma pergunta, a partir da fala da Vero, me veio várias questões, sobretudo em relação à questão da preservação desses conteúdos de plataforma de streaming, como isso está sendo observado, aqui no Brasil, aqui no Brasil, nem imposto, nenhum, a gente está tentando avançar nessa discussão, mas ela está sempre do ponto de vista da produção, e eu acho que eu queria terminar a minha fala tentando chamar atenção para isso, para a gente tentar incorporar a preservação nessas discussões. produtos, o digital pode cobrar uma conta muito cara, ele é silencioso, ele deteriora de maneira abrupta, muitas vezes a gente pode abrir um dispositivo e já não conseguir ter acesso, então, eu acho que é o momento de urgência da gente efetivamente constituir uma rede, todos nós do setor audiovisual, a preservação tem que passar a ser vista como um elo integrante, um elo econômico inclusive, vários países eles já conseguem gerar modelos de negócio a partir dos materiais de arquivo, que são os ativos de muitos realizadores com certeza, mas para isso a gente tem que cumprir aquelas etapas anteriores em relação à preservação adequada dos conteúdos, e para isso a gente só consegue fazer junto, a gente tem tentado se aproximar para estabelecer e ampliar esse diálogo com todos os elos da cadeia audiovisual, eu acho que é um momento bastante importante, então, incluam a preservação não só para a gente conversar em momentos de crise, a gente está num momento de crise amplo, não só na área de preservação, mas é uma área que é historicamente fragilizada, então, a gente acaba sofrendo um pouco mais, crise também, e a minha companheira, Vero, você disse que crise é a palavra que você não tem medo que é a sua companheira, crise não para mim, mas para a área de preservação, ela é nessa companheira, então, vamos juntos e juntas tentar passar por essa crise, tentar estabelecer uma base um pouco mais confortável de trabalho ou que garanta algumas necessidades básicas, era mais isso que eu queria aproveitar para falar, obrigada, e agradecer, obviamente, o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, a gente sempre percebe que precisa de mais tempo, mas eu acho que foi uma conversa muito rica, estou aqui à disposição para seguir trocando, muito obrigada. Obrigado, Débora. Débora, você quer fazer suas palavras emocionais. Muito obrigada por sua invitação, realmente, todos os temas estavam para conversar entre os quatro e com vocês também, para ver diferentes pontos de vista e diferentes experiências das regiões. Me parece vital que haja uma rede e que essas conversas se hagan mais seguido, digamos, não só a nível de o que é a produção e as associações de produção, porque há bastantes temas que, nada, um sempre focaliza na financiação, no fazer isso que o outro e deixa tantas coisas de lado. Siga, super interessante, muito obrigada por a convidação para a disposição para o lado B da aula ou para uma nova aula, e vou buscar os livros que pôs aí Débora e vou ver as outras charlas online e sigo aprendendo que sou uma eterna autodidacta também. Muito obrigado, professora Vera, excelente a sua contribuição, muito agradecido em nome do Forcini. Professor Inácio, se quiser usar a palavra, também muito agradecido por a convidação e por a experiência para compartilhar com os demais participantes que também ponen o acento em temas que são parte do interesse da legislação, como é a legislação da preservação. E, outra vez, muito obrigado. muito obrigado, professor Inácio, fiquei impressionado com a sua apresentação, em que o senhor fez referência a outras mesas aqui do Forcini, fez referência material disponibilizado pelo Forcini, muito feliz em ver essa apresentação. O Forcini está lançando a segunda fase do mapeamento da diversidade dos cursos de cinema e audiovisual no Brasil, que tem por objetivo mapear os corpos discentes de todos os espaços de formação em cinema e audiovisual brasileiro. As informações coletadas subsidiarão a criação de um documento contendo diretrizes para a implementação de políticas para a diversidade nas escolas de cinema e audiovisual do Brasil. O link de acesso ao questionário está sendo divulgado nas redes sociais do Forcini e está disponível no site do fórum, na aba mapeamento segunda fase. Participe dessa ação e incentive os estudantes de suas escolas a preencherem o questionário. é rápido e anônimo. O primeiro passo para combater a desigualdade é conhecê-las. Eu quero agradecer muito também a Feisal, a Federação Latino-Americana de Escolas de Cinema e Audiovisual, que participou junto com o Forcini pela realização desta mesa. Então, foi muito bom, é muito boa a parceria com a Feisal, que vem cada vez mais se aprimorando e se desenvolvendo. essa mesa realmente pede um segundo tempo, pede uns desdobramentos e nós daqui do lado do Forcini realmente vamos correr atrás disso. Boa noite a todos, a todas, a todas. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. amém. mos Obrigado.